Alexa Já existe na cor branca Então, trazendo a Ecodot com relógio A Amazon aumenta O número de dispositivos no Brasil Com a Alexa integrada Porque hoje já tem A Ecodot, a Echo A Echo Show 5 E a Echo Show 8 O link pra compra desse novo Ecodot Eu vou deixar na descrição do vídeo Ah, e se já está gostando desse vídeo Não esquece, deixa o seu like Se inscreve no canal Se é a primeira vez que está por aqui E me segue nas minhas redes sociais Que eu posto coisas novas todos os dias E dá uma olhada nos meus vídeos Porque eu tenho muito conteúdo Sobre a Alexa Sobre casa inteligente em geral Inclusive eu tenho review de vários outros Produtos com a Alexa Continuando, pra quem não conhece A Alexa e chegou agora aqui no canal Ela é uma assistente virtual Com ela você pode Pedir pra tocar música, receitas Você também pode De fazer o controle da sua casa Como desligar a luz Ligar uma televisão, um ar condicionado Abrir uma cortine E várias outras coisas Tudo por comandos de voz Mas aí o que que ela vai ter De diferencial Em relação A versão Ecodot normal Que a gente já conhece Que inclusive muita gente gosta Porque tem um custo muito bom Mas a versão da Ecodot com relógio Ela tem o principal diferencial De ter esse painel de LED Na frente dela Que mostra, além de um relógio Algumas outras informações Eu já utilizo na minha casa Há alguns meses Inclusive é a Alexa Que fica na cabeceira da minha cama E esse relógio Por experiência própria Facilita muito Principalmente, às vezes Se você acorda à noite E você quer ver as horas Ela tá fácil ali na sua cabeceira Inclusive nesse LED Você pode visualizar informações Por exemplo Se você pede a previsão do tempo Aquele display mostra a temperatura Se você pede para aumentar Ou abaixar o volume Ele vai mostrar o número Correspondente àquele nível de volume E além disso Se você adicionar algum alarme Ele vai mostrar aquela hora do alarme Ali no LED E se tiver um alarme Já acionado Ele fica do lado ali do relógio Uma bolinha Que significa que tem um alarme Além disso Você também pode cancelar um alarme Só de colocar a mão em cima do Ecodot Esse LED Tem uma outra vantagem Se o ambiente estiver muito claro Ele vai aumentar o brilho Para poder facilitar a visualização E se o ambiente estiver escuro Automaticamente Ele diminui o brilho Para poder não incomodar A qualidade de som e o formato São idênticos ao Ecodot 3 normal Eu já utilizo a Ecodot com relógio Há vários meses na minha casa Eu posso dizer Por experiência própria Que a adição do relógio ali É algo interessante Principalmente no meu caso Que eu utilizo na cabeceira E ali a noite já facilita Para visualizar a hora Além disso Você vai poder colocar ela Numa bancada Numa mesa de escritório Ou ali às vezes na cozinha Principalmente que em cozinha A gente gosta Que sempre tenha um relógio Fora isso Você vai ter a Alexa Para dar os comandos de voz Então eu espero Que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece Deixa o seu like Que você me ajuda muito Se é a primeira vez que está por aqui Já se inscreve no canal E ativa as notificações Para não perder nada Sobre casa inteligente Abraço galera Até mais E tchau